Hoje na Minecraft é a Vandinha, nova aluna da escola E o pior que eu acho é que ela tem um crush no Pedro O que será que vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai cara, será que eu fiz alguma coisa errada? Ou sei lá, eu aprontei alguma que eu não sei Por que o diretor me chamou logo na sala dele? Eu nunca aprontei nada Eu sempre tinha nota boa, minha nota foi a bosta nesse final de trimestre Ai cara, eu não sei por que ele me chamou Ele nunca me chamou assim pra sala do diretor do nada Tá bom, tomara que eu não tenha aprontado nada Eu fiz alguma coisa errada que eu nem saiba Oi diretor Oi Pedro, bom dia, como é que você tá? Ah, eu tô super bem, na verdade um pouco preocupado Que eu não sei o que vai acontecer Eu preciso dessa ajuda, não é bronca não, tá? Bronca? É, não é bronca Não é nada demais Ela falou com você? Falou Ela falou oi? Ela falou oi pra você, você tá bem? Telerando Ah Tudo bem Eu só quis falar oi pro Pedro Ah, ela falou o seu nome já? Ela é aluna nova da escola, tá bom? E eu preciso que o senhor mostre a escola pra ela e ajude ela com algumas coisas Ah As regras e tudo mais, tá bom? Ah, e mostrar a escola pra ela? Eu te dou dois pontos Ah, claro Eu não precisava nem me mostrar a escola e eu não vou ficar aqui muito tempo Ah, mas a escola é muito legal Ah, ó Pedro Oi Toma um pouco de cuidado com ela, que ela é um pouco É, você entendeu, tá bom? É, boa sorte Não, entendi Um pouco o quê? Legal Legal? Tá bom, nossa, o olhar dela é uma atrasador Pedro, cuidado Ela é um pouco meio do mal Tá bom, tá, diretor É, tchau Eu dei pra cá meus dois pontos, hein? Dois pontos Tchau, senhor Frederico Frederico? É Tchau Minha mãe deu um nome péssimo pra mim Oi Oi, Vandinha Como você tá? Oi Nossa Tá bom, porque eu tô até meio risada Tá Ô, Vandinha, ó Essa aqui é a escola mais renomada da cidade, entendeu? Essa aqui é uma das escolas mais renomadas da cidade, entendeu? E é melhor você aproveitar Porque essa escola aqui é muito boa Ela ensina muita coisa, entendeu? E você vai aprender bastante coisa aqui Você não entende Eu não vou ficar aqui por muito tempo Ah, mas por quê? Porque eu vou ser expulsa logo, logo Expulsa? Mas você vai fazer o quê? Meu Deus do céu É só você ficar calma, entendeu? Ó, aqui nessa área a gente só tem mais Ah, vamos dizer As salas de estudo e tudo mais E a sala do diretor, entendeu? Aham, entendi Nessa parte azul aqui, ó A escola dividida por duas cores A vermelha e a azul Aqui a gente tem Ah, a gente tem a sala de informática ali embaixo também Se você quiser mexer no computador Fazer algum trabalho, entendeu? Ah, eu não ligo pra tecnologia Ah, sério? Aham Ah, tá bom, tá Nossa Ah, beleza Eu acho que ali na feição Os banheiros do menino e de menina Tem nos três andares, tá? Hum, entendi Ah, assim depois a gente passa aqui no trabalho Ah, e aí Alex Ah, oi Pedro Ah, e aí cara Tá fazendo o quê? Ah, eu tô passando trabalho aqui, Cássio Não fez o trabalho Ah, vamos cuidar com essa garota aqui Ela é meio chata, hein Hã? Aquela, não A outra garota Não, a outra garota Não, a televisão de 1970 Como você tá? Essa aqui é a Vandinha Ela é nova na escola O quê? É, televisão de 1970 Não fala assim não, Alex Não entendi Não, mas ela aparece Olha lá Ah, não Deixa ela, não liga pra ele não Oi Márcia Ah, seja bem-vinda à escola Você quer que eu ajude também pra conhecer a escola? Vamos, vamos, vamos Ai, você fala demais Você fala demais Fica quieto Tudo sei de você Ai, que desfila É uma pena se... É, se... O quê? É uma pena que... Ah, não, é tipo assim Alex, não encosta muito nela, não Toma cuidado na porta Não, não calma Deixa eu passar mal no seu cabelo Fica longe Ah, Alex, toma um pouco de cuidado, cara Toma um pouco de cuidado com essa garota aí Não sei Tá todo mundo vendo que é novo Seja muito bem-vindo Ai, que isso Alex Alex, você virou um sapo? Agora eu acho que ele tá bem melhor Alex Você transformou o Alex num sapo? Hum, hum, hum Ai Agora tá bem melhor Alex Meu Deus do céu Você transformou o Alex num sapo? Agora tá bem melhor É Ai Ai Destransforma ela de alguma maneira Ah, Alex, estamos cuidando um pouco, tá? Vai, gente Vai, gente Vai, gente Agora eu levei Vai, ministra Sabe Eu não sei como voltar ao normal Vai Eu quero fazer um sapo pro resto da vida Meu Deus É, então, Vandinha Eu acho que eu já vou indo, né? É assim Você vai indo? É, porque eu tô com um pouco de medo Não, não Você vai me mostrar a escola Ah, eu mostrei a escola? É, sim Vai me mostrar a escola Tá bom, eu vou mostrar É, o Alex, me ajuda Tá, é Vamos, vamos seguindo Ai, que medo, que medo Vamos O Alex, eu vou tentar achar alguma coisa Quer um pedacinho de mosca aí? Ah, não Credo em cruz Eu vou embora É, eu vou pôr Pera aí Que nojo Que nojo Tá, o Alex Toma cuidado Que eu vou te transformar num rato Ou sei lá, uma barata Ah, eu tô aqui, tá? Não é pegar as horas do mundo? Ah, não Você quer ser um rato? Não, não Credo em cruz Deixa eu impar disso, beleza? Não, não trouxe a escola Não, não trouxe a escola Não, não trouxe a escola Não, Alex, para de provocar Dá pra ver como aqui, hein? Sai fora, sai fora Ó, é o seguinte Aqui é a sala só de Aqui na verdade a gente só tem as salas especiais, né? Tipo, é biblioteca Aqui a gente tem sala de música Embaixo tem sala de artes, entendeu? Você tá com medo? Eu não tô entendendo É, não Nem um pouco de medo Entendi Muito bem Tá, tudo bem É, vamos descer lá Que aí já finaliza a excursão e tudo mais É, só uma dúvida assim Você tá estudando em qual sala? No primeiro A Ah, primeiro A Ixi, essa é a mesma sala que eu Tá, a gente tá na mesma sala Ai, ferrou Ah, na mesma sala? Que bom Que bom Ai, tá bom Ah, oi, Mica, e aí? Ah, oi, Pedro E aí, como você tá? Tô muito bem Ah, é Aqui embaixo O quê? Não pergunte por quê Não tem sentido Nossa, Alex Eu acho até que você tá mais bonito Nossa, ele foi embora Tá, mas e aí, Mica, como tá? Como foi o trabalho de águas lá? Ah, foi mais ou menos Ah, foi mais ou menos? Como assim? É porque, tipo, minha dupla era bem ruimzinha aí, né? Apareceu nos crevetes, nos caizinhos Mas, é Agora já tá tudo bem O que foi, Vandinha? Você poderia ir buscar um lanche pra mim? Ah, a gente já ia entrar na perfeitura A gente pega lá com a foto Quem que é ela? Eu quero que você vá buscar agora Ah, tá bom Eu vou lá pegar Essa aqui é a Vandinha É, toma conta com ela Vandinha? É, eu já volto Deixa eu pegar Não tô ferrado Não tô ferrado Será que ela vai gostar mais do quê, Alex? Hambúrguer? Praça? Hã? Não sei Hambúrguer, sei lá Qualquer coisa Tá valendo Meu Deus, o que parou fez? Tá, calma Deixa eu ver Deixa eu espiar O que tá acontecendo O que tá acontecendo, meu Deus Calma Você entendeu tudo o que eu disse? Aham, tá bom Entendi, sim Você sabe que eu não gosto de pessoas E não gosto de você Tá, tá bom Então você já sabe, né? Eu quero ser longe do Pedro Tá, tá bom Eu vou dizer coisinhas a mais Tipo um... Que que ela fala Que ela fala que eu não vi nada Ah, tá Mica Mica Menina, tá dizendo Ela caiu Eu vou pra sala Ah, Mica Que que você tá rindo? Ah, Mica O que eu fiz com você? Ah, é... Não, Pedro Não, tem um negócio ali Que eu vi, Ana O que que é aquilo? Eu não sei Eu comecei a rir Eu comecei a rir daquilo E também da Mica Só que... O que que é aquilo? Cadê o meu lanche? Ah, é... Ah, tá aqui seu lanche Mas... É assim, Vandir Tem uma mão atrás de você Não é uma mão tipo de comer É uma mão mão Ah, tá Essa daqui é a mãozinha, pessoal Mãozinha? Não, não, não O que então? É mãozinha? Mãozão? O que que foi? É... O que que foi que você tá falando? Eu não tô falando nada Ele tá falando não, Alex Acho que é pra não chegar perto dela Eu acho, não é isso? É isso? Não chegar perto dela? Não É, você errou Você não precisa ter medo dela Ah, ele falou assim Tá, é... Peraí, eu não preciso ter medo Da mãozinha, por quê? Porque ela não vai te fazer mal Não vai fazer mal a ninguém A não ser que eu queira Ah, entendi Então a mão... Ou se... Ou caso ela queira me defender De alguma coisa que eu não esteja sabendo E ela... Mas você é uma mão humana Que tá andando sozinho Gostei dessa, viu? Ah, na verdade Ela é a minha mãozinha E eu não gosto que fale muito Que fale mal dela, na verdade Ah, tá Ah, entendi Brincadeirinha Ela é amiga Até um certo ponto Né? Tá, tá bom Alex, a mãozinha Ixi Leste Ai, meu Deus Tá, mãozinha Calma Fica calmo Beleza? Tá tranquilo? Tá, tá tranquilo Ai, tá É... Mãozinha Se você precisa de ajuda Você pode me chamar Que eu te dou uma mão Ah, tá Você tá mandando... Você tá mandando piada Pra minha mãozinha? Não, não, não Juro que não Juro que não Tá, é... É... Eu acho que já, tipo É... Vou sem escola Então eu vou deixar você Ai, né Eu vou embora, hein É... Você vai embora? É, aham Aí você... Você? Aham Vai embora Sei, aí você vai pra sala E eu vou pra... O mais longe possível daqui Ah? Não, tá bom A gente vai pra sala É, vamos pra sala Ai, meu Deus Que medo, que medo O que que ela fez com a Mia? O que que ela fez com o Leste? Como que eu vou fazer isso, Leste? Eu juro que eu vou tentar achar Uma forma de trazer você de volta, tá? Cadê eu? E você o quê? Mas e eu? Como que eu vou virar humano de novo? Mas eu já falei Que eu vou tentar trazer você de volta Ah, tá, tá consciente Eu vou fazer a aula desse jeito Vamos embora Ah, tá bom É aqui do Lodo Vamos embora É, Bandinha É que, tipo assim Eu estudo no meio da sala Tipo, nas cadeias Você pode sentar no final Ou lá no começo, tá? Ah, sim Com certeza Onde é que você senta? Eu sento aqui, entendeu? Aqui Ah, entendi É que aí é o lugar da Mica Ah, não tem problema Ela sentiu em outro lugar Sim, é que ela vai aparecer hoje Ah, tá bom Ah, o Mãozinho tá aqui também? Mãozinho Mãozinho Ninguém pode te ver Ai, meu Deus Ah, oi Mica Desce pra lá Eu não vou Eu não vou Não vou não Tá bom, tá bom Ai, eu vou esperar a professora, gente Você tá rindo? Não Eu tô rindo de nervoso Tá conflindo E por que você Iria rir de nervoso? É que eu tô muito nervosa Olha isso Depois me passa atividade É, tipo, quem não vim já é? Ah, entendi É, tá bom É, nosso O professor vai chegar aqui Vai achar muito santo, Celeste Ah, de boa Viva mãozinha Isso aqui, ó Isso aqui é sapo Você usa Desculpa de estar espirrando Pra não vir na escola Agora que você é um sapo Você vai estar aqui? A mãozinha é A mãozinha é o professor Não, não, não Você é o que, então? Você se sente? Oi, Mãozinho Gostei dessa, viu? Ai, meu Deus Ai, Rabbit Ai, não gostou de mim, não O que eu fiz pra você? O que eu toco de mão? É, não, não O que eu fiz pra você? É, não O que eu fiz pra você? É, não